Olá, peludinho comandante! Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o Tildarte e você está no nosso canal de World of... Thank you very much, Blitz! Tudo jóia? Muito obrigado pela sua presença. Vamos lá. Eu sei que o título do vídeo é 1, mas eu tenho que compartilhar isso agora, tá? Atualização 9.7 trará a nós doidões desse game, certo? A linha de leves chineses. Vai começar no Tier 6. Vai ter o 59.16, Tier 7 WZ-131, Tier 8 WZ-132, Tier 9 WZ-132A e Tier 10 WZ-132.1. Top! Tanquinho, tipo, baixinho, tá ligado? Rapidinho. Tanque leve, tá ligado? Daquele estilo leve. Ele vai ter uma novidade no Tier 9 e 10, que é a camuflagem adaptativa, né? Você decide o nome que você quer dar. Eu entendi como camuflagem adaptativa, tá? O que é isso, tio? É o seguinte. Depois que você conseguir se esconder e a rede de camuflagem for ficar ativa, ela vai ficar ativa em 7 segundos ao invés de 10, tá? E se aqueles disparos daqueles tanques margitos, russo, acertar você, que você fica identificado pra sempre, tá ligado? Ao invés de 20 segundos, vai durar só 17, tá bom? Parece ser bem bacana. Se você quiser saber mais sobre isso, dá uma olhadinha lá no Instagram da Wargaming, tá? Eles só soltaram isso daí. Parece ser bacana. Os tanques bem pequenininhos. Já vem com os gráficos HD. HD, topzinho. Pra quem gosta, é show de bola, certo? Agora, vamos lá. Bem, eu vou te dar 4 dicas que funcionaram muito bem pra mim, tá bom? Pra você que está começando o jogo, tá? Ou pra você que está com alguma dificuldade, pra não passar tanta raiva. Tem certas coisas que não dá pra mudar. Matchmaking é uma bosta, tá ligado? Gente imbecil jogando, sem noção de nada. Vai acontecer, mas pra tentar amenizar esse rage, esse lado negro, tá ligado? Que a gente tem vontade de espancar alguém com o teclado, né? Vamos lá. Primeiro, decide o seu tipo de tanque, comandante. Escolhe, cara. É legal você experimentar os tipos de tanques, é legal. Mas quando você está no começo, né? Quando você não conhece muito bem o jogo. Depois que você pegou uma familiaridade com alguém, escolhe, cara. Você vai jogar de caça-tanque, você vai jogar de pesado, você vai jogar de leve, você vai jogar de médio. Escolhe qual é a sua play. Depois você escolhe qual é a nação que você quer, tá? Cada nação tem a sua vantagem e a sua desvantagem, tá? Os caça-tanques alemães são muito diferentes dos caça-tanques americanos, tá? Ah, tio, tem a mesma função. Tem a mesma função, mas é diferente, tá? É diferente dos pesados. Eu vou falar eu de exemplo. Eu gosto de tanque pesado, tá? Mas eu me dou muito melhor jogando com o Maus do que, por exemplo, com o IS-7. Os locais de dano são diferentes. A velocidade é diferente. Às vezes o dano é diferente, tá? Então vai pedir que você aprenda a jogar com ele. Então aprende a jogar com o tipo de tanque que você quer. Isso vem na minha segunda dica. Estuda os pontos fracos e fortes do seu tanque. Vou pegar de exemplo aqui. Vou pegar o Heavy, por exemplo. Cara, o Heavy é um tanque pesadão. Da hora. Tem três disparos, mas a blindagem dele não é muito efetiva. Então não adianta eu ficar muito à mostra no mapa, tá? Se eu for jogar, por exemplo, de Maus, aí eu já sei. Eu consigo ficar mais à mostra. Mas eu vou ter que aprender a angular o Maus. Na hora de receber disparo. Ou de repente fazer um side scrapping. Tem que saber a hora de disparar. Então estuda os pontos fortes e fracos do seu tanque. Por exemplo, de novo. Eu não consegui jogar da hora com o Type-71. Não consegui. Ainda não é um tanque que eu aprendi a jogar. Então estuda os pontos fortes e fracos do seu tanque. Vai fazer toda a diferença isso. Outra coisa. Faz uma leitura da batalha. Tio, como assim? Leitura da batalha. Vamos pegar aqui. Eu falo isso sempre nas replays. Mas vou usar um exemplo aqui rapidinho. Vou pegar esse aqui. Vamos dar um play aqui. Rapidinho. Só para a gente ver como é que faz. A leitura da batalha. Quando está nessa tela, você já olha aqui no time inimigo. Olha no seu time. Vê o que tem de pesado, leve, médio e caça-tanque. Vê o que tem mais. Tá? No time dos caras. Kimera, Emil, M6, Pershing, RHM, Scorpion e Tiger. O time dos caras tem vários disparos. Entendeu? Tem tanque aqui. Emil, múltiplos disparos. Tiger. Chato de bater. Scorpion. Ótima mira. RHM. Dando massa. Pershing. Torre boa. M6. Torre boa. Kimera. Torre boa. Então eu já tenho que saber onde é que eu tenho que ir. Tá ligado? Isso ajuda pra cacete. Então dá uma olhada no começo da batalha. Vê pra onde você vai. Pra onde o time tá indo. Faz essa leitura rápida que vai ajudar bastante. Tá bom? E por último, e talvez o mais importante, tá? É o seguinte. Evita jogar sozinho. A gente tá num ponto do game que jogar sozinho é realmente pedir pra passar muita raiva. Não faça isso. Principalmente se você está upando alguma linha. Chama um colega. Faz um canal de Discord aí. Faz uma continha ali. Liga pro cara. Meu, vai trocando ideia. Porque aí a partida vai ficar mais legal. Vocês vão conseguir se ajudar. E a chance de vitória aumenta. Certo, comandante? Videozinho rapidinho. Tá bom? Eu estou farmando pra algumas linhas pra atender os pedidos da galera. Assim que possível, eu solto um vídeo com o tutorial de algum tanque. Tá bom? Obrigado. Um beijo cheiroso na sua sovaca. E aí Obrigado.